Ooooooooh Courses Oi gente pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo Décima sétima semana Décima sétima E essa semana aconteceu algo Legal, inesperado Tivemos visita em casa Nossos amigos que já não estão tão mais perto Temos amigos que estão perto, mas até eles não estão mais tão perto como costumavam ser, eles vieram aqui em casa Teve pizza Gente, sabe aquela galera que você quase ninja de cantorismo É, eu posso até falar o nome deles Tem a Seyuda, era muito engraçada Não, a Seyuda Tinha o doceiro, o xereteiro Aquele cara que vai no armário, pega as coisas e faz brigadeiro do nada Exatamente Tem aquele que vai casar numa ilha Tem aquele que vai casar numa ilha Tem aquela pessoa que vai casar no avião Vai casar no avião? No avião É muito legal É uma diversidade Diversidade, os amigos são diversos E a lição dessa semana Vinda com essa O fato dos amigos virem aqui A gente parou pra pensar muito Nas amizades que a gente tem na vida Ele parou pra pensar nisso Só porque ficou um monte de louça pra ele lavar Ele tava até agora lavando louça É, minhas mãos estão congeladas aqui Mas o que importa é que no momento de lavar a louça É o momento de reflexão No porque aquela louça tá lá, entendeu? Exatamente E o fato de aquela louça tá lá Quer dizer que meus amigos são muito importantes pra mim É o ponto de você lavar a louça E eu lavar a louça que eles sugaram Eles ajudaram a fazer a comida Eu fomos comprar comida A tirar a mesa É uma coisa muito legal E quando a gente tava fazendo faculdade Eu morava na casa dos meus pais Tipo, a gente ia pra casa dos meus pais E todo mundo comia lá, dormia lá Na área, no sofá No tapete 30 negos espalhados pela casa Tinha que andar tipo Opa 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 Mas era muito bom E continua sendo muito bom Porque a gente mantém contato Mantém contato Agora não é na casa dos pais dele Mas quando eles vêm pra cá Tem espaço pra dormir em tudo que é lugar Na nossa casa A gente coloca no sofá, no tapete Em pé Lá fora É, eu só não entendi Porque eles não quiseram dormir aqui em casa É Fala que a gente era recém-cabado E a lição dessa semana é exatamente sobre isso Ter amigos é muito bom E hoje em dia que temos facilidades de comunicação Que temos redes sociais É muito mais fácil fazer amizades Temos a tendência de desfazer essas amizades mais facilmente Então, a dica dessa semana é Faça amigos, mantenha os amigos E faça novas amizades também E o casamento não é uma coisa que te impede disso Nosso casamento aqui é pra fazer moderagem Então, se você que está assistindo esse vídeo Quer ser nosso amigo Inscreve aí embaixo A gente vai ser seu amigo É verdade Se inscreve no canal Que eu não sei que lado que é Ele sempre está pro lado que é É, é no meu pé E... É isso aí É isso aí Essa foi a dica dessa semana Beijos pros meus amigos Os que eu não vejo faz tempo Os que eu vejo Os que eu não sei que são meus amigos ainda É isso pessoal Espero que tenham gostado Se você gostou Deixe um joinha Compartilhe esse vídeo Marque o seu amigo que está longe de você Que você gosta muito dele Apoie essa ideia que amizades devem ser mantidas Porque amizades são o que fazem a vida mais feliz Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! E até a próxima sexta! Tchau!